Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usar. De onde veio e para onde vai? A responsabilidade pelo consumo consciente é de toda a sociedade brasileira. Às vezes, em gestos muito simples, nós vamos escovar os dentes. Aí nós ligamos a torneira da água e ficamos com ela ao tempo que escovamos o dente, deixando ela aberta, saindo muita água. Como nós já herdamos esse consumo inconsciente e irresponsável, nós temos dificuldade de mudar o hábito. Mas precisamos mudar o hábito, sob pena de amanhã não termos água para tomar. Numa casa, os banhos de chuveiro são um dos maiores gastos com energia elétrica e água. Você sabia que um chuveiro gasta a mesma energia que 45 TVs ligadas ao mesmo tempo? Se todos os brasileiros que usam chuveiro elétrico diminuíssem em um minuto seu banho diário durante um ano, haveria uma economia de energia equivalente a gerada em oito dias pela usina de Itaipu. E ainda economizariam na conta de luz e de água. Aqui no Senado Federal, nós tínhamos todos os dias milhares de catálogos, de exemplares para as comissões. Isso foi abolido e hoje o senador já pode pegar sua pauta ali no computador de forma digital sem precisar fazer esse consumo. Imagine quantas árvores não foram poupadas. O Senado, sem dúvida nenhuma, é uma casa que elabora as leis do país, que promove a fiscalização das ações do poder executivo, que dialoga diariamente com a sociedade brasileira. Tem um consumo muito grande, não só do papel, mas de muitos outros produtos. Então, dar exemplo a partir do Senado é muito importante. Agora, dar o exemplo a partir de cada um de nós individualmente é mais importante ainda, não só nos nossos locais de trabalho, mas também nos nossos locais de moradia. A partir do momento que você tem essa consciência de usar o necessário, de não esbanjar, de não exagerar, de chamar a responsabilidade para cada um, de ter consciência do papel que está usando, da luz que está usando, da água que está usando, é, na verdade, a defesa da vida, é a defesa do ecossistema. E isso é um compromisso que cada um de nós tem que assumir cada vez mais.